aqui em uma panela vou colocar um pouquinho de óleo e esperar esse óleo esquentar agora eu vou colocar uma cebola picada e vou dar uma refogada nessa cebola esperar ela começar a murchar agora que a cebola já murchou vou acrescentar dois dentes de alho amassado eu estou colocando pimenta também mas se você não gosta não precisa colocar tá é opcional e vamos refogar agora que o alho também e juntamente com a cebola e vou acrescentar agora uma cenoura ralada eu vou colocar aqui também a cebolinha a quantidade é a gosto e se você gosta de coentro ou salsinha também pode colocar tá e agora vou acrescentar 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado mistura bem e coloca os temperos da sua preferência pimenta do reino sal os temperos que você tem costume de utilizar pode colocar a gosto agora eu vou acrescentar um sachê de molho de tomate pronto aquele sachê que a gente compra no supermercado vou misturar tudo esperar aqui uns dois minutinhos e já está prontinho nosso recheio super fácil de preparar e delicioso aí agora é só desligar o fogo e vamos deixar esse recheio aqui reservado agora aqui em outra panela vamos preparar o purê já coloquei aqui uma colher de sopa de manteiga pode ser margarina se preferir e um dente de alho amassado vou dar uma refogada aqui nesse alho bem rapidinho e vou agora acrescentar 1 kg de batata bem cozida e amassada agora vou acrescentar 1 meia caixinha de creme de leite vamos misturar bem e aí você pode colocar sal a gosto tá vai colocando e provando para ver se fica do seu gosto e aí você vai misturando né fica mexendo aqui por uns dois minutinhos e pronto já está prontinho o purê de batatas é só desligar o fogo agora pessoal vou começar a montar a travessa eu vou pegar metade desse purê e vou espalhar aqui na minha travessa agora que eu espalhei o purê eu venho espalhando o recheio de frango que nós fizemos e deixamos reservado espalhei bem o recheio agora o restante do purê vou espalhar aqui por cima do recheio pessoal você vem com as costas de uma colher que espalha com muita facilidade ó e agora eu vou espalhar aqui fatias de queijo mussarela mas é opcional se não quiser nem precisa tá bom prontinho agora eu vou levar ao forno 180 graus por aproximadamente 25 minutos que é mais só para gratinar até que esse queijo fique derretido e douradinho já já o pão aqui está pronto ó pessoal acabei de retirar o escondidinho do forno eu vou me servir agora vou ficar aqui degustando essa delícia vou deixar vocês vendo aí o resultado espero muito que tenham gostado dessa receitinha quero te pedir se você gostou me ajuda clicando no botãozinho gostei deixando para mim o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal se ainda não está inscrito se inscreve ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada por estarem aqui fiquem todos com deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau